Pessoal, vamos falar dessa matéria aqui da CNN que aponta os 10 motivos pelos quais o Lula vai perder a eleição. Certamente vai perder a eleição. Mas a gente vai falar também de outras coisas aqui, de umas pesquisas e coisa e tal. Essa notícia foi sugerida por índio vendedor, Batman Cap e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes da gente falar aqui dessa matéria especificamente, vamos falar rapidamente sobre as pesquisas novas que saíram aí. Saiu uma pesquisa do IPESP que deixava as coisas mais ou menos empatadas, como não tivesse alterado nada. Os petistas estavam até comemorando, embora tenha caído muito a diferença entre Bolsonaro e Lula. Das últimas duas pesquisas do IPESP ficou igual. Mas já saiu essa outra agora também, que é do Exame Ideia, que já mostrou que houve mais uma diminuição da diferença entre Lula e Bolsonaro. Esses números a gente sabe, isso não quer dizer nada, essas pesquisas estão todas furadas. Mas isso mostra como o pessoal não está conseguindo reduzir o apoio a Bolsonaro. Claramente estão com problemas aqui, estão cada vez mais desesperados. E por outro lado, o pessoal do Bolsonaro já está falando em vitória no primeiro turno. Eu não descarto não, à medida que a economia começa a melhorar, aquilo que eu falei. Se a economia estiver bem, Bolsonaro ganha essa eleição com o pé nas costas, não precisa nem se preocupar com nada. Ganha fácil, fácil, fácil. Pode ser que ganhe no primeiro turno. Agora, se a economia não estiver tão bem assim, se a gente tiver mais alguns tropeços aí mais pra frente, tudo é possível. Neste momento a guerra da Rússia na Ucrânia está beneficiando o Brasil muito. Mas como eu disse, essa guerra vai acabar deprimindo a economia no mundo todo e isso pode acabar em algum tempo prejudicando o Brasil. Se isso chegar antes da eleição, pode ser que a gente tenha algum problema. Mas por hora a coisa está indo bem, parece que tudo vai caminhar pra gente ter uma economia boa lá. E uma economia boa eu não tenho dúvida nenhuma. Bolsonaro ganha com muita facilidade. No primeiro turno, talvez, ou mesmo que vá pro segundo turno, ganha com facilidade. E um ponto que os lulistas estão se segurando é essa ideia aqui de que não, que a rejeição a Lula é de 39, a de Bolsonaro é 45. Então Bolsonaro nunca vai conseguir ganhar do Lula porque a rejeição dele é maior. E, gente, é fácil ver que em estudos, em estatísticas desse tipo de pesquisa, a rejeição flutua muito mais do que a intenção de voto. Então, no final das contas, isso não faz nenhuma diferença. Você pode pensar assim, ah, não, esse pessoal que fala que não vota em Bolsonaro de jeito nenhum, então não vai votar mesmo. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Na verdade, a pessoa está sempre pesando os dois lados da coisa e, no final das contas, ela pode deixar, pode mudar sim e acabar votando no Bolsonaro, dependendo da situação que estiver ali na ocasião. Então, esse pessoal que fica se segurando em dado de rejeição para dizer que Lula vai ganhar de Bolsonaro, está se enganando. Vai chegar na hora lá e não vai querer dizer nada a essa rejeição, Bolsonaro vai acabar ganhando. E isso nos traz o principal ponto aqui do vídeo, que são os dez motivos que explicam por que Lula, ele fala aqui que pode perder a eleição, mas não, que vai perder a eleição. E você vai ver que tem um ponto comum a todos eles aqui, olha só. Primeiro ponto, Lula voltou a falar como sindicalista radical e retrógrado. E é aquele problema que eu falei, quem vai ganhar essa eleição é quem for para o centro. Eu acho que Bolsonaro devia fazer mais esforços para ir para o centro. Deveria fazer mais. Eu até falei para vocês que deveria chamar o Temer para ser vice dele. Bolsonaro com Temer de vice seria muito mais palatável para o pessoal de centro, que é, no final das contas, quem vai decidir essa eleição. E só fazendo um parênteses aqui, o pessoal está alertando o Bolsonaro sobre o risco Michel Temer. E é o que eu falei para vocês, vocês acham que o vampirão está morto ou não está não? Ele tem uma boa figura, tem uma boa imagem no público e, no final das contas, acaba sendo visto como alguém mais de centro. No final das contas, ele pode sim ser um risco a Bolsonaro. Olha a minha ideia de botar ele como vice como seria muito melhor do que enfrentar ele como candidato nessa eleição, hein? Bom, o Lula também é aquele negócio. Está parado no tempo, não agrada um monte de gente. Enfim, essa ideia de sindicalismo, de imposto sindical, chute fora dele. O Lula não tem mais Duda Mendonça e João Santana. Sabe quem é o marqueteiro, quem é que está comandando a campanha do Lula? Franklin Martins, meu amigo. Para você ver o tamanho do problema. Isso é um problema mesmo, tá? Não é à toa que a campanha do Lula parece meio quebrada. Na verdade, é pior, né? Franklin Martins, Glaze Hoffman e Gilmar Tato. Caramba, meu amigo, até o Gilmar Tato está nessa, hein? Nossa senhora, é pedir para perder mesmo, né? Mas, enfim, ninguém precisa explicar a importância de você ter uma boa campanha de marketing para ganhar uma eleição, né? Bolsonaro é o político que mais sabe usar as redes sociais no Brasil e a lógica das campanhas eleitorais mudou. É, isso é um fato. Horário eleitoral, campanha política e até o Jornal Nacional metendo pau nas pessoas, tudo isso daí faz parte do passado. Não é que não tenha nenhum efeito, não, tá? Ainda tem efeito ainda. Ainda tem importância. Mas o grosso da coisa agora é na internet. É na internet que está a grande discussão política, né? Bolsonaro não é um tucano, é um opositor. O quarto ponto, né? Bolsonaro não é um tucano, é um opositor de verdade. Lula se acostumou a vencer o PSDB, né? Preciso nem explicar isso daqui, de fato. O Lula está acostumado a brincar com o pessoal do PSDB que queria que ele ganhasse todas as eleições no final das contas. O ponto 5 aqui está dizendo que o Bolsonaro acabou com o teto de gastos para se reeleger. Isso não é verdade. O teto de gastos está valendo. O teto de gastos foi bypassado durante a pandemia, é verdade. Mas ano passado os gastos foram dentro do teto de gastos e esse ano tudo indica que serão também. Esse aqui é ponto de oposição. Centrão está com o Bolsonaro. Claro, o mais importante do Centrão estar com o Bolsonaro é que mostra que os caras sabem, os caras sentem cheiro de voto, né? E aquilo que eu falei, é, se o Lula ganhar, é provável que o Centrão vá para o Lula, não tenha dúvida alguma. Mas o fato deles estarem com o Bolsonaro é porque realmente eles sabem que a chance maior é com o Bolsonaro. Esse aqui é o único ponto que eu falo que, olha só, não tenho o que dizer. Isso aqui é o ponto que simplesmente muda tudo, né? A Lava Jato maculou a imagem de Lula para sempre. É o que eu falo. Não adianta dizer que, ah, não, mas o STF me inocentou e não sei o que lá e disse que não tinha mais processo. Quando chegar a campanha, quando começarem a botar os fatos da época da Lava Jato, esquece. Lula não tem chance nenhuma, né? A imagem do Lula de 76 anos está desgastada. Isso aqui eu não sei se faz tanta diferença assim, não, né? Mas é verdade. Chega a ser engraçado o pessoal tentando colocar o Lula como enérgico, viril, forte, não sei o que lá. Mas tu olha a imagem dele, é de um velho acabado, né? E, bom, aqui fala do Ciro Gomes também. Outra coisa que eu não concordo também, não. O Ciro Gomes é um merda, não vai fazer diferença nenhuma. Ele diz que o Ciro Gomes é um opositor forte dentro da esquerda. E esse décimo ponto aqui também é outro que eu acho que é importante. O Lula não acena para o futuro, mas quer, na verdade, um revisionismo do passado. Ele quer voltar lá para a guerra no Brasil, para a guerra política no Brasil, como era no início dos anos 2000. E isso, ninguém quer isso. A gente quer andar para o futuro, quer andar para frente. Ninguém quer voltar para trás, né? E ele levanta aquele ponto que eu já falei aqui também, que é a questão da briga entre os identitários da nova esquerda, que até suporta Lula, mas não o ama, né? É aquela questão, o Lula é um esquerdista da época da revolta do proletariado e não sei o que é lá, que tem que tomar o controle das empresas e coisa e tal. E o que a gente existe, o que tem hoje muito forte entre os jovens é aquela esquerda identitária. Não, pronome neutro e não sei o que é lá, 246 gêneros. E, enfim, é essa coisa que é diferente. Eles até vão com o Lula porque é o que tem na esquerda, mas é o que eu falei. É aqui que ele está falando aqui sobre Ciro Gomes. Eu acho que o Ciro Gomes é a mesma porcaria do Lula. É velha guarda também. Quem tem chance nesse eleitorado é o Eduardo Leite, que pode chegar arrebentando esse pessoal, pode se transformar no novo polo da esquerda aqui no Brasil. Não duvido nada que a gente vai ver isso, não nessa eleição, mas para o futuro, né? Então, é isso daí. Eu concordo com a maior parte desses pontos aqui e todos eles têm a ver justamente com o fato do Lula. O Lula é o problema. Essa que é a grande questão do pessoal. E é por isso que, em algum momento, esse pessoal vai tirar o Lula dessa disputa. Se tirar o Lula, já tira... Olha só quanta coisa que eles conseguem tirar de problema aqui, né? Essa visão desgastada do STF, essa visão de velho cansado do Lula, botando um outro nome na esquerda, alguém talvez um pouco mais novo, ou que tem uma visão um pouco menos radical da esquerda, eles ganham muito com isso. Então, vamos ver. Eu confio que vão tirar o Lula no final. Estão fazendo esse troço todo porque acham que Lula tira voto do Bolsonaro, mas que no final das contas vai ser outra pessoa que Bolsonaro vai enfrentar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.